Salve, salve, galerinha! Bom dia, pessoal! Passada rápida aqui mais uma vez para apresentar para vocês os pios da nova remessa de pio da cor do niso, o piado da fêmea, galera. Então é o seguinte, estou aqui com alguns pios, né? Fazer a apresentação deles aqui, galerinha, eu vou falar e depois eu apresento os pios para vocês. Estou voltando a tornear, né? Como já uma boa parte dos parceiros já está sabendo aí, meu torno deu um problema, o motor deu pano, tive que correr atrás de outro, consegui, instalei no torno, voltei a tornear. Então vocês se preparem que vai ter pedido por Nunes e Evolução as pampas. Então não perde o foco, ó! O contato está aparecendo aqui, ó! WhatsApp aí da Arte de Piar, entra nesse contato aí, galerinha! Bora conversar, bora acertar o preço que dá tudo certo! Qualidade, Arte de Piar, hein? Liga-se de passagem! Então olha só, vou mostrar os pios, olha só que maravilha! Não está dado verniz ainda e nem banho de óleo, está na madeira pura ainda. Eu vim fazer o teste de som para depois fazer o lançamento, né? Depois de concluído. Então, está aqui, os pios vão ser esses aqui, ó! Pega a visão e aproveitar o embalo desse vídeo e mandar um salve, né? Salve aí para o meu neto, Hawan, que me cobra direto. Esse é um inscrito que cobra, cara! Se eu não mandar um salve, ele já fica... Ah, vovó, por que se eu não mandar um salve? Salve para o meu netinho aí, Hawan. O meu mais novo, o Caçulinha, né? O Mateuzinho. Ele não tem muito entendimento, mas gosta de pio que é uma beleza. Quando eu estou fazendo a apresentação de algum pio, ele já chega para dar o toquezinho nele. Então, salve para o meu netinho, o Mateuzinho também. E um salve para o meu amigo, Volney de Orlando Albuquete. Salve para você, meu amigo. Teus pios estão sendo concluídos. Um pio de cordoniza evolução e um piado do Jacu, né? O canto do Jacu, né? Porque tem o piado, o canto e o escarro, né? O piado, muita gente chama como assovio do Jacu. Mas, enfim, é o canto, né? O canto do Jacu. Aqui nesse meio tem um pio de pé vermelho que é do meu amigo João Pereira. Um salve para o meu parceirinho João Pereira, né? Então, eu vou fazer a apresentação dos pios aqui, né? Dos piados, né? O pio já foi apresentado. Então, eu vou fazer os piados aqui. Dois pios de catingueira. Um pio de jacaranda violeta. Um pio de pé vermelho na madeira da Umburana. E um pio de cordoniza evolução, esse parrodão na madeira da arueira. E não vai ser esse só. Tem outros já em processo de torneamento. Tem pio novo chegando na área. Esse de codorninha piriri, na verdade, já é, né? Um lançamento arte de piar. Então, você se liga no pio, no piado e de quebra, no piador. E deixa o like para a gente ficar mais forte cada vez mais. Então, um abraço para todo mundo. Quem não foi inscrito e caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreve, cara. Não perde a oportunidade de fazer parte do canal Arte de Piá. Logo, logo vai ter novidade. Estou fazendo camisa da Arte de Piá. Então, se vocês ficam, não aguarde. Vai ter coisa nova no canal. Então, show de bola. Abraço para todo mundo. Bora para o vídeo. Bora apresentar, de fato, o pio, piado e o piador. Então, estamos juntos, misturados. Abraço para os meus amigos aí do Pio e Prosa, meu grupo. Muito bom, por sinal. De A a Z, de 0 a 100, para não esquecer de ninguém. Então, bora para o vídeo. Bora piar, galerinha. Bora lá. Tomo de volta, galerinha. Estou com os pios aqui no colo. Então, vou fazer o seguinte. Vou começar pelo pio do meu amiguinho aí, João Pereira. João Pereira me pediu um pio de pé vermelho. E falar uma coisa para vocês. Já tinha tempo, cara, que eu tinha parado de fabricar, pio de pé vermelho. Me dediquei ao pio da Siriemo por um bom tempo. E tinha deixado de lado o pé vermelho. Depois de ter comprado alguns pios, né? Os chamados pios de feira. Que a qualidade não são muito legais, né? Digamos assim, que quem faz o pio para a feira não tem aquele cuidado de afinar o pio, deixar ele com a nota, né? Perfeitinha. Então, por conta disso, só acabei comprando alguns pios de feira e não andei me dando bem. Resolvi voltar a fabricar. Não está 100% ainda, né? Tem muito pio bom de pé vermelho no mercado aí. Tem muito fabricante bom. Não vou citar nomes, mas regiões. Serrinha da Prata, galerinha. Um local que tem artesão de mão cheia. Digo isso porque eu já adquiri pios dessa galera da Serrinha da Prata. Então, ó, é show de bola. Os pios pé vermelho, muito bom. Então, ó, o meu é um pio simples, um modelo chamado convencional, madeira de hongurano, o âmbulo da hongurana, como é chamado aqui na Bahia, leveza. Leveza, né? Bora para o piado do pé vermelho, apresentação do pio. Esse aqui vai para a verniz, para ser enviado. Olha só. Olha só. Pé vermelho dá para chamar pé roxo também, né? Foi uma das exigências do João Pereira, é que queria um piozinho de pé vermelho que desce para chamar pé roxo. Porém, galera, eu falo sempre, né? Volto a repetir nos meus vídeos, eu falo sempre que o pio pé vermelho dá para você chamar pé roxo. Vai depender da habilidade que você vai colocar no pio. Então, a habilidade que eu uso é modulação. Então, modulação para o pé vermelho, para pé roxo, para sair um piado bem legal, simplesmente você vai fazer isso aqui, ó. Convencional seria assim. Diferente de você fazer a modulação. Show, papai. O piozinho, muito bom. Então, vou deixar ele de lado, colocar aqui. Vou fazer o piado da cor do nizinha, né? Que o pessoal chama muito o lugar de codorno no pé amarelo, espanta boiada, espanta cavalo, codorna piriri. Eu conheço como codorna piriri. Então, tá aí, galerinha, ó. Lançamento, arte de piar, modelo novo. Isso aqui só tem na arte de piar. Desse modelo só tem aqui. Olha só esse pio. Modelo novo, exclusivo, arte de piar, galerinha. Com duas junções, feito na madeira da catingueira. Não sei se vai dar para vocês pegarem aí a qualidade, porque estou gravando com a frontal. Olha só a qualidade do pio. Madeira mesclada, branco com um tom castanho. Isso depois do verniz vai ficar muito lindo. O piado é esse. Um detalhe do bico, totalmente diferente. Bico vazado. Isso só tem na arte de piar, galerinha. Ó. Ó. Se inscreva no canal E de quebra, galerinha Se você estiver num ato com um pio desse E de repente cantar uma curdo niz E você pensar Caramba, deixei o pio de curdo niz em casa Ou não tenho o de curdo niz Faz isso aqui Então é isso aí, galerinha Show de bola Fica a dica aí, galerinha Quem quiser piozinho de codorna, piriri Ó, lançamento Não perde a oportunidade não Tá aqui ó Vamos agora para um pio Evolução Em fase de acabamento Esse é só um lançamento do pio A conclusão dele vai vir Depois que eu for enviar para os parceiros Que aí eu vou dizer De quem é o pio Esse é de fulano Esse é do cicrano Esse é do beltrano Então vocês ficam na guarda Que vai ter dono para esses pios Tenho certeza Que vai ter dono para esses pios Ó só Codoniz Evolução Olha que sutileza desse piado Olha só a sutileza É onde eu falo que muitas vezes Você tem que dar uma sutileza Num pio de cordoniz Porque a cordoniz Ela é uma ave Que ela canta Ela canta em sistema de vácuo Ela não vai fazer Ela vai fazer Né Um leve Piado Uma certa cadência Uma elevação de piado Né Ela vem Né Então ela vai fazer isso aqui Ó Viu Ela Então aí ela vai mudar para esse Olha o charme desse pio Olha só Show papai Então foi apresentado Evolução de Catingueira Pega o foco E não perde a visão Catingueira Olha essa peça Jacarandá Violeta Olha só Que pecinha Show De bola Eu estou dentro de uma casinha aqui Gravando cara Para quem tem um gado Está bebendo no coxo E está ventando um pouco Então ia atrapalhar um pouco Eu estou na casinha aqui Das bagulhadas da roça Eu estou na roça Eu estou a trabalho Eu trabalho E fazendo vídeo ao mesmo tempo Olha só Bora para o piado Evolução Na madeira Jacarandá Violeta E aí E aí E aí E aí E aí Então tá aí a apresentação galerinha De jacarandar violeta Isso ainda falta Um polimento E camada de verniz Para selar madeira Ou seladora ou simplesmente Banho de óleo mineral Então bora para a última apresentação Para encerrar o vídeo Tá aqui o pancadão Arte de piá galerinha Olha só que peça linda E se eu falar para vocês Vocês não acreditam Esse pio aqui foi construído através de um toco Olha só que doideira Eu ia para casa e acabei Achando um toco Na beira da estrada E a gente como fabrica pio De tudo quanto é madeira Eu achei o pedaço de madeira Mais ou menos jeitoso Levei para casa Torneei Olha a peça que saiu de um toco E não é só esse Tem mais dois ou três Para ser torneado Então olha só que peça O formato desse pio Ele é mais alongado um pouquinho Dissipação Quem já é observador Já deu fé disso aí Dissipação dupla Essa dissipação dupla aqui Galerinha eu só utilizei ela Em um único pio Até hoje Que está na mão do Erlange Araújo Salve meu amigo Erlange Araújo Dissipação dupla E decidi fazer esse Para mim Esse aqui foi criado Para mim Esse aqui é da Arte de Piá Esse vai o nome do canal Com certeza vai Mas outras peças Vão ser torneadas No modelo desse Então quem quiser um pio evolução No modelo Desse aqui galerinha Só entra no contato Olha WhatsApp aí Olha Show papai Entra nesse contato aí E a gente negocia Beleza galera Então vou encerrar o vídeo Fazendo um piado Com o pio evolução Aqui na madeira Da Arueira E mandar um salve aí Para o Léo Né Meu parceiro Léo L.P. Pius Quem não foi inscrito No canal L.P. Pius Se inscreve Silvestre do Cerrado Cida Barros Cada dia uma novidade Parceiro No show de bola Carol Uma baiana no Rio Pesquisa lá galerinha Não vou deixar link Do canal do pessoal Porque é muito link Então Vocês seguem lá Por esse nome Né Que eu estou falando Para vocês aí Tem mais parceiros aí Tem muito parceiro aí Cara Na hora a gente esquece Mas enfim Vão se inscrevendo aí No canal do pessoal Que aparece no Youtube Galera Por que Quem está Se prontificando Aparecer Botar a cara tapa No Youtube Fazendo conteúdo Para o Youtube Merece simplesmente Nada menos do que O like De cada um de vocês Que não custa nada Chegar lá e fazer isso No joinha Vale muito para a gente Isso Favorece a gente Né A pegar mais conhecimento E a plataforma do Youtube Entender Que o pessoal Né Em geral Está gostando do conteúdo Da gente E a gente faz um esforço Cara Danado Para postar Dia a dia Um conteúdo Após o outro Para vocês estarem curtindo Matar a saudade do Nordeste Apreciar novos pios E com isso Gerar receita Para a gente Conhecimento E Vendas Então Não esquece Show de bola Like no vídeo E vai compartilhando Para a gente crescer junto Tomo junto Misturado E vamos para o piado Encerrar o vídeo Tchau Tchau Então é isso aí galera, e esse piado, deixar claro para vocês, esse piado, para sair esse piado, com essa frequência cadenciada no tom certinho, tem os macetes de cada fabricante, né? Cada fabricante tem suas habilidades, e esse piado eu desenvolvi, através de dois pios, e cheguei a conclusão desse, que galera, sinceramente eu estou satisfeito, porque esse piado está virando uma febre, uma febre no Youtube, quem não comprou da minha mão, tentou fazer, já apareceu um parceiro no meu contato, e desse que conseguiu fazer, né? Não ficou 100%, eu não sou, né? Daquele cara que vai induzir você a continuar fazendo algo que não está bom, né? O que eu falei para esse parceiro, meu amigo, o seu pio ficou muito bom, né? Porém, ele ainda falta um detalhezinho de dissipação, se você quiser mexer nele, para deixar melhor, beleza, quanto melhor, né? Melhor! Mas se não, você deixa ele quieto, fabrica outro, e faz uma dissipaçãozinha a mais, para ele afinar mais o piado, isso sem perder a qualidade final, que é essa. O pio, para ser caprichado, a nota final, ele tem que estar aqui, ó. Ele não pode estar aqui, porque aqui é a elevação, né? É a chamada nota intermediária, que ela vai subir o piado. Então, com esse piado, eu encerro, um salve para todo mundo aí, show de bola. Contato, vocês viram aí, quem quiser pio evolução, produzido pela Arte de Piar. Entra no contato e a gente se acerta, acabou. Estamos juntos, misturados, não esquecendo de mandar um salve final aqui, para o meu parceiro, Gleidson, de lá, da cidadezinha do Pilar. Ele me encomendou um pio de pé vermelho, um piado da fêmea, de cor do niz, e um pio de pé vermelho. Então, salve para o Gleidson, daqui pertinho, mora pertinho de mim. Não vai ter nem frete, olha só que maravilha, então. Show de bola, estamos juntos, garoto. Acompanha aí, vai acompanhando aí, que logo, logo vai ter novidade. E fui!